Olá! Nesse top 21 de Dona Natura, eu venho compartilhar com vocês quais são os meus cheirosos preferidos dessa linha. Isso mesmo, 21 fragrâncias e eu venho compartilhar com vocês quais são os meus cheirosos apaixonantes do momento. Então, antes de tudo, não esqueça de cravar seu dedo no joinha, compartilhar esse vídeo e eu quero convidar você a conhecer o meu espaço digital da Casa de Perfumaria do Brasil. Então, aqui embaixo, eu vou deixar o link do meu espaço digital. Junto com esse link, eu vou deixar aquele cupom MEGA ESPECIAL e vale lembrar que você recebe tudo aí na comodidade da sua casa, tudo direitinho, organizado, muito bem embalado dentro do prazo que lhe foi dado. Então, aproveitem para conhecer o meu espaço digital, aproveitem as promoções, aproveitem os lançamentos e utilizem muito o cupom de desconto. Tá bom? Então, eu espero a visita de vocês lá. E antes de a gente começar, deixa eu ligar aqui o ar, que eu pensei que eu fosse aguentar, mas está ficando quente. Então, vamos lá, meu povo. Eu espero que vocês gostem e eu tenho certeza que muita gente aí do outro lado vai se surpreender. Porque o meu olfato, como eu já disse para você, o meu não. O de todo mundo. Tem gente que diz, ah, eu não mudo. Muda sim. Só que não quer admitir. Mas o nosso olfato, com o tempo, ele muda. Às vezes, perfumes que a gente não gostava, há muito tempo atrás, a gente passa a gostar quando a gente experimenta novamente. Isso acontece bastante, então isso é normal, né, meu povo? Enfim, a gente não evolui como pessoa? Então, assim acontece com os perfumes. Muda também com o tempo, muda os nossos gostos. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês o meu preferido com aquele que eu não gosto tanto. Ou seja, aquele que eu não uso tanto atualmente. Então, vem descobrir como ficou a minha seleção. Bom, gente, o primeiríssimo que eu gosto bastante e que eu não gostava e agora eu passei a gostar é o Body Splash da linha Todo Dia, Avelã e Cassis. Avelã e Cassis, gente, eu não suportava. Eu achava muito sem graça. Agora é um dos meus preferidos. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui é um que eu não gosto. Nem dando segunda chance, não sei, não bateu a liga. Flor de maçã. Flor de maçã eu não gosto, gente. Quem já teve o Todo Dia Flor de Maçã? Deixa aí nos comentários se gosta ou se não gosta. Eu não gosto. E vamos agora ao próximo. Esse eu amo. Tâmara e Canela. Gente, o hidratante de Tâmara e Canela é um dos meus preferidos da linha Todo Dia. Eu acho ele maravilhoso e esse Body Splash é uma delícia. Gosto muito. Tâmara e Canela. Vamos agora ao próximo, que eu não gosto. Nos, Pecã e Cacau. Gente, eu não gosto de Nos, Pecã e Cacau. Já dei duas chances. Mas esse daqui, por enquanto, até a gravação desse vídeo, não é nada que me chame a atenção. Então, Nos, Pecã e Cacau não é um dos meus preferidos da linha Todo Dia. E nós vamos agora ao próximo. Esse eu amo também, gente. Que é o ameixa e framboesa rosa. Esse daqui não era um dos que eu gostava, mas passei a gostar, por incrível que pareça. Eu acho ele atualmente uma delícia. Como eu disse, os olfatos mudam com o tempo. Vamos agora ao próximo. Esse eu não gosto. Que é o framboesa e pimenta rosa. Atualmente, esse bonitinho aqui, eu não sou fã desse bonitinho não, meu povo. Enfim. Framboesa e pimenta rosa. E vamos agora ao próximo. Esse daqui é delicioso, maravilhoso. O hidratante você coloca na geladeira, deixa ele ficar geladinho e passa na pele. Fica perfeito. Hibisco e acerola. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Esse é um dos melhores Todo Dia de Dona Natura. Vamos. Ai, caiu aqui, escorregou, meu povo. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui, eu não gosto. Que é o Todo Dia Amora Vermelha e Jabuticaba. Ou seja, já usei até que bastante ele. Só que atualmente, gente, ele não é um dos meus queridinhos, tá? Amora Vermelha e Jabuticaba. E nós vamos agora ao próximo. E o próximo eu já usei bastante e até parei de usar porque, né, são edições limitadas. Então é o maravilhoso Pêssego e Flor de Pera. Maravilhoso, refrescante, gostoso, com fundinho cítrico adocicado. Uma delícia. Uma delícia. Amo. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui, não gosto, gente. Que é o Cereja e Avelã. E olha que ele é um clássico da linha Todo Dia, né, meu povo? Quando esse daqui é lançado, esgota as vendas. O povo ama Cereja e o... Ô, meu Deus, Cereja e Avelã. Amam, amam, amam. Esse daqui é o queridinho de todos. E eu não sou fã dele. Enfim. E vamos agora ao próximo. Esse daqui, gente, eu não gostava dele. Eu achava ele água de chuchu. Sabe sem graça? E hoje em dia é dos meus queridinhos. Flor de Lis. Flor de Lis não era um body splash da linha Todo Dia que eu gostava. Eu achava ele muito a aguinha de chuchu. E hoje em dia eu acho ele uma delicinha. Muito confortável para usar no pós-banho. Muito gostoso. Ai, deixa eu endireitar aqui. Ai, meu Deus, vou botar para cá. E vamos agora ao próximo. Esse daqui não desce. Por enquanto, não. Framboesa e pimenta vermelha. Ele até que é ok, mas eu prefiro muito mais os outros que eu vou mostrar para vocês, tá? Framboesa e pimenta vermelha. E agora nós vamos ao próximo. E você, já foi lá dar uma passadinha no meu espaço digital? Aproveitar aquele desconto mega especial? E receber tudo aí na casinha de vocês? Não esqueçam que está aqui, ó, no box de informações desse vídeo, está o link do meu espaço digital. E junto com esse link está aquele cupom maravilhoso. Eu espero a visita de vocês lá, tá bom? Então vamos ao próximo que eu amo. Manga rosa e água de coco. Uma delícia. Amo, 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 amo. Amo, perfeito. Amo. Agora nós vamos ao próximo. Um também que eu amo. Amo, amo, amo de paixão. Que é macadâmia. Macadâmia tem um azedinho tão gostoso, gente. Ele é muito refrescante. E eu amo macadâmia. Acho uma delícia. E agora nós vamos ao próximo. E esse próximo é um dos meus amores, gente. Pena que ele não fixa muito. Porque o cheiro é uma delícia. Eu amo. Ele é fresco, cítrico, gostoso. Muito bom, mas na minha pele não fixou bem. Então, enfim, o hidratante é perfeito. O hidratante é maravilhoso. É um dos hidratantes perfeitos da linha Todo Dia. Uma pena que o Body Splash na minha pele não foi tudo isso. Mas o cheiro é maravilhoso. Que é capim-limão e hortelã. Que delicioso. Amo. Vou até borrifar ele, gente. Porque ele é muito gostoso. Ai. Essa nota de capim-limão fica muito em evidência na minha pele. Delicioso. Uma pena que não dura muito, né? Mas ele é maravilhoso. Capim-limão e hortelã. Amo. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui eu já não gosto, tá, meu povo? É um... Sei lá. Não gosto. Mirtilo e framboesa. Esse daqui não me apetece, não, tá, meu povo? Mirtilo e framboesa. E nós vamos agora ao próximo. Esse daqui eu amo. Amo, amo, amo. Ele é delicioso. Que é o uva verde e água de coco. Também é outro adocicado, refrescante. Maravilhoso. Delicioso. Eu acho ele muito, muito, muito gostoso. Gosto demais do uva verde e água de coco. E vamos agora ao próximo. Vamos. Esse daqui eu já não gosto muito, não, meu povo. Que é o ameixa e flor de baunilha. Esse daqui... Sei lá. Não gosto dele, tá, gente? Não gosto do ameixa e flor de... Deixa eu vou enfaquear rapidinho. Só pra mim comprovar um negócio aqui pra vocês. Isso mesmo. É por isso que eu não gosto dele, gente. Às vezes eu me confundo. É porque o ameixa e flor de baunilha é parecidíssimo, parecidíssimo com o Good Girl de Carolina Herrera. É por isso que eu não gosto desse Body Splash. Meu Deus, é parecidíssimo demais. Flor de ameixa e baunilha. Não, ameixa e flor de baunilha. É o Good Girl de Dona Natura. E agora nós vamos ao próximo. Esse eu amo, 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 amo. Folhas de limão e graviola. Delicioso, amo. E agora nós vamos ao próximo, que eu não suporto. Uva rosa e romã. Não consigo gostar, gente. Pra quem gosta, sorry, mas eu não gosto. E o último que vamos encerrar com chave de ouro é o maravilhoso Lima e Flor de Laranjeira. Amo. Delicioso, refrescante, gostoso. E desses todos, gente, só tá faltando o algodão. O meu algodão acabou e eu ainda não trouxe de volta. Mas eu gosto bastante dele, tá bom? Então ele facilmente entraria entre os meus preferidos. Então é isso. Vocês gostaram de saber o meu top 21 da linha Todo Dia de Dona Natura? Espero que sim. Tchau, tchau. Tchau.